Lá, 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 eu vou minerar, lá, 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 eu vou, mas antes eu vou de minerar, eu vou pegar algumas madeiras, porque se eu precisar na hora da mineração, eu já vou tá pronto, né, pra mim precisar ficar subindo e descendo da hora, então eu vou pegar várias madeirinhas aqui, comida eu já tenho, já tenho esses pães aqui que eu cultivei, porque eu sou um ótimo cultivador, um cara que coleta muitas coisas na vida, eu sou demais, eu mereço parabéns, eu mereço Oscar de melhor, melhor cara da vida do mundo, é claro que eu mereço, tá, deixa eu pegar mais uma, acho que uma árvore dessa tá boa, né, porque vai, pra que tanta madeira, eu não vou necessitar tanta madeira, ou vou, não sei, eu não vou minerar tanto não, porque eu já tô com alguns itens bons, até também espada de diamante, tem um picareta de diamante, então isso vai demorar até pra quebrar, mas será que eu posso pegar comida? Hum, tem esse porco, vacas aqui, hum, ah, eu vou pegar, vai que, sei lá, minha unha comida acaba, né, ai, caraca, boa, deixa eu matar essas vacas, pra que, boa, morre, eu, filho, corre não, hein, hum, tá pensando aqui, tá, vamos matar essa vaquinha aqui, boa, ô louco, tem lava aqui, tá, vou ter cuidado, senão eu caio, boa, e não veio nada dessa lava aqui, caraca, ainda bem que o dia tá bonito, tá, tá, tá de boa, filha, não corre, pronto, vai pra agressiva, tá com a louca, tá correndo de mim, não pode correr de mim, não, tá, deixa eu voltar pra cá, que é que é mais alto, dois, vamos ver se eu encontro, hum, um lugar pra gente dar uma minerada, ai, ai, caraca, morre, morre porco, só porque você correu, eu lhe matei, tá, lá, 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 deixa eu ver, vou começar a minerar aqui, deixa eu quebrar essa terra, eu tenho muita tocha, ainda bem, então já é outra, olha, já encontrei ferro, boa, hoje tá, hoje pelo visto o dia vai ser da hora, hein, ó, ô louco, agora, vamos lá, beleza, vamos pegar muita, muita, muito minério, né, porque pedra eu não quero não, porque eu quero pedra, não vai mudar em nada a minha vida, pedra, ai, ai, caraca, bom, né, tá, será que eu tenho desse aqui, tá, deixa eu jogar essas pedras aqui fora, deixa eu ver, tá, deixa eu jogar essas pedras aqui, porque eu falei, como eu falei, eu não vou pensar de pedra, né, mas é bom, né, vai que, sei lá, eu necessito pra subir, o que é isso, é, cê tá louco, o que é isso, é, cê tá louco, o que é isso, é, cê pulou de que, posso cê vim de lá de cima, eu tô vim de um avião aqui, só que aí esqueci de paraquera, só que eu tava com um balde de água, como tá na mesma, cê é o bichão, hein, ô louco, tá, deixa eu pegar, não, o que cê tá fazendo aqui, teus, não, cê sabe, né, que, eu não te chamei pra essa mineração hoje, o que cê veio, é, mas tipo, tá, tá, tem uma porquê de zumbi, vem do norte, de zumbi, que de zumbi, tá louco, zumbi nem existe, de, você tá brincando comigo, cê tá zoando comigo, eu sei que cê tá zoando, cê deve, então eu vou falar o seguinte, você tá vendo o que cê tô voando, né, tá vendo o que cê tô voando, né, então eu vou fazer um objetivo aqui, você tá voando porque cê tem asas, é por acaso, ah não, cê tá no criativo, cê tá certo, cê não pode, cê sabe, né, eu não posso, mas eu vou, eu vou, vou propor um desafio pra você, mesmo, um desafio pra mim, eu vou meneirar que eu ganho mais, que desafio, cê tá louco? é, um desafio, tipo, você vai ficar a sua base, que eu vou espalhar algumas, algumas pessoas aqui, e aí, não, não tô, quem é? quer saber mesmo? é claro que eu quero, é, olha pra cá, olha pra cá, olha pra mim, olha pra mim, tá, tô olhando, eu sei várias, várias, como elas, ok? tá brincando com a minha, cara, beleza, beleza, mas eu vou fazer uma base com quem? pronto, então eu vou dar alguns blocos aqui pra você, beleza? tá, me dá, cadê, cadê? 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 aqui, eu tô aqui, tá, vou dar uns blocos aqui pra você, ó, de madeira, de madeira, meu Deus, de madeira, sei lá, deveria ser um quarto, um bagulho, mas beleza, tá um supermercado pra você aqui também, aqui, ó, se quiser, tá, cê poderia me ajudar, né? me dá vidro, ó, eu vou até dar ideia com você e dar, de, fazer isso aqui, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, louco, tá podendo, hein? tá cheio dos poderes aqui, hein? ó, louco, esse é o senhor Deus, hein? tá, vou começar aí, então, aí, vou fazer, tá duvidando de mim que eu não consiga? então duvida, ó, vou fazer vidro aqui pra vocês, se vocês quiser, tá bem? é claro que eu vou conseguir, eu sei quem concorda que eu vou conseguir, ó, galera, duvidos, vocês concordam que eu vou conseguir, e coloca a hashtag concorda aí nos comentários, fechou? que eu vou conseguir, ai, claro que eu vou conseguir, Deus, você pensa que eu sou você, ah, cê me desafiou, agora eu vou conseguir sobreviver, eu vou matar todinha se você colocar, quer ver? que eu tenho estratégia, a melhor base, eu tenho uma base, vou fazer a base preparada pra matar, ela destruir tudo, cê sabia? eu tô vendo aqui, se cê é bem bonão, beleza, então, beleza, me dá, me dá laje de pedra, laje? uhum, já que cê é o bichão, os bagulhinhos aí, cê vai ter que me dar todinho, o que é todo? cadê você? obrigado, brigadão, Deus, olha, olha o que eu vou fazer, tá? olha só o que eu vou fazer, aqui eu não faço, percebeu? aí eu vou poder bater nela, muito criatividade, né? olha, tá ficando mó bonitinha, né? tá a minha cara, você poderia me ajudar, né? a construir, caraca, se tudo eu ainda, se me desafio, você poderia ajudar, sei lá, pra agilizar, é, só que, eu vou dar ideia, eu acho que você não vai ter essa ideia, mas, se eu posso dar qualquer jeito pra você, eu consigo pedir o Rocha Matriz, porque eu não quero o Rocha Matriz, não quero necessito disso, coloca blocos aqui em cima, que eu não alcanço, igual a esses, eu estou seguindo a minha fileira, já que eu sou, só me ajuda, tá? você atrapalhou a minha mineração, você poderia me dar minério, só depois eu vou ter que levar pra cá, com as minérias, você vai ter que se virar, eu tive que brincar com você, com sua brincadeirinha aí, de base, de apocalipse, então os danos, você quer nem saber, aí coloca aí, tá, deixa eu subir, aqui, boa, é muita, muita agilidade nesse grupo aqui, caraca, ó, seu louco, eu tô, tô feliz, tá, pera, vamos lá, deixa eu colocar, rebre isso aqui, aqui, ó, você vai ver, que minha base, vai ser, vai ser, ela vai tocar aqui, ah, não vai não mesmo, não vai, não vai, não vai, jamais ela vai conseguir destruir, porque eu vou fazer, a melhor base, aqui dos lados, eu vou colocar vidro, pra eu poder visualizar tudo, rapaz, não dá pra colocar vidro aqui não, eu sei, colocou assim, pra ficar bonito, detalhes, né, tá, por que você tá fazendo minha construção, tira pra fazer sim, tá, pera, por que você não falando nada, você tá calado, você tá concentrado, né, pra tentar destruir, eu, 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 eu vou ficar calado, você não vai me derrotar, você não vai me derrotar, você só tá beijando, olha só, ó, sua parente colocou ovo, aqui a galinha, eu sou o cara do carnaval, tem um whisky parecendo que eu vou pro carnaval, toda colorida, sou um retardado, me dá uma porta, eu vou dar uma porta aqui, porta, o que, pera, me dá uma porta, cadê a porta, vai levar a porta, essa porta, cadê a porta, essa porta vai abrir várias portas, entendeu, falta a chave, eu sou tão chave que eu vou abrir essa porta, que piada, tá, pera, vamos colocar assim, ó, taraca, essa é a melhor base, cê é louco, mano, na moral, você tá, você tá, você tá, ainda imaginando que ela vai destruir isso aqui, já, jamais, 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 só pensa então, só pensa que a live semana vai destruir isso aqui, pode vir um apocalipse de tudo, de tudo, de tudo, que o pessoal do vídeo pode comentar, o que, o que eles podem destruir, o que ela, o que, o que bichos a gente pode destruir, tá meio errado aqui, ó, o super bagulho errado, santa, ah não, tá certo, não, essa parte tá errada, sua jamanta, você fez errado, tá vendo, ó, tá toda, ah, você fez um pouquinho todo errado, agora pode fazer igual, acho que, não sei não, fazer nada, isso aqui, certo agora, sua jamanta, tudo culpa sua, tá, pera, boa, beleza, beleza, tá certo isso aqui, aí, vidros, e, aqui, aí, aqui, e, caraca, tá pronto, Deus, filha, sai daqui, a sua irmã tá aqui, Deus, sai, sai, tá, agora, coloca aí, eu vou deixar assim mesmo, não quero assim, coloca aí o seu apocalipse, cadê você? Deus, tem certeza que você quer? Pode colocar, ai, eita frio, ai meu Deus, fechinho, ó louco, elas tão piscando, aqui ó, vou matar elas por aqui ó, bota pouco, a gente tá porque né, eu não quero passar muito tempo matando isso aqui não, porque depois eu vou minerar, porque eu tenho que fazer, você poderia me dar uma maçã dourada hein, ai, e uma, uma porção de força, maçã dourada, maçã aqui ó, dá uma porção de força aí, vai, me dá rápido, ó tem uma subindo aqui, ai meu Deus, vai ferrou, vai aqui atrás ó, aqui atrás, fechei, obrigado, ah filho, achibata vai comigo, você duvidou de mim? Deveria ser maçã do capiroso né, mas beleza, olha só, vem, entra aqui todinha, vai, isso, vou matar tudo, ai, ai, ai meu Deus, morri, sabia que você ia ganhar, ah, claro, eu vou, eu vou conseguir, eu vou conseguir, é porque você colocou, ai, é porque elas são muito forras, é muito, você voltou demais, ai, eu não consegui, Deus, eu não consegui destruí-las, é um apocalipse muito forras, não, a base tá boa, é porque você, eu vou matar, mata, eu tô revoltado, elas são do mal, eu louco, filho, eu louco, meu Deus do céu, caraca, ah, dano, você não quer saber de manhã, vou minerar, eu ganho mais, tá, quem quer saber de suas bases, não, esse foi o vídeo, esse pra vocês curtam, eu vou minerar aqui, que eu não quero saber de outros não, tá, eu tenho um monte de chave, só me atrapalha, muito obrigado a todos vocês, que assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, compartilha todas as suas redes sociais, não esquece mesmo de deixar o like, se vocês querem mais vídeos assim, de base, versus apocalipse, de alguma coisa, vamos ver os temas aí, vexou, segue nas minhas redes sociais, tá tudo na tela, tá na descrição, e saiu mais um vídeo, mais cedo de mundo, da Alessia Manuela, aqui no canal, que é a série, vocês estão curtindo bastante, então vou deixar o card, também tá os comentários fixados, pra vocês conferirem aí, o episódio tá muito da hora, fechou? Então é isso, o canal do Deus vai estar aí, também pra vocês passarem, se eu lembrar de colocar, né, vai ser um dano, é isso, muito obrigado a todos vocês, que assistam o vídeo até aqui, valeu, falhou, e eu, ó louco, eu vi um gaste aqui, ó, fui!